Amigo benfiquista, acabei de ler uma notícia incrível sobre o Benfica que foi publicada hoje. Estão dizendo que o clube está interessado nessa situação específica. Vou compartilhar todos os detalhes neste vídeo, mas peço que, como um verdadeiro apoente do Benfica, se inscreva no nosso canal para receber todas as notícias em primeira mão e ative o sininho para receber notificações, sempre que postarmos. Vamos lá conferir essa novidade juntos. Roger Schmidt assegurou neste sábado que Rafa Silva continuará a ser uma peça fundamental no plantel do Benfica. Durante uma conferência de imprensa realizada em antecipação ao confronto contra o Vitória SC, o treinador alemão foi indagado sobre o destino iminente do talentoso avançado português, cujo contrato se encontra em fase de radeira e sua resposta foi inequívoca. O lugar de Rafa no Benfica está sempre garantido. Se ele optar por seguir outro rumo, as portas estarão abertas para o seu retorno, sempre de braços abertos, expressou Roger Schmidt, ressaltando que a decisão definitiva reside nas mãos do próprio jogador. O desfecho desta temporada revelará o destino de Rafa. Como já mencionei anteriormente, é crucial respeitarmos a escolha que ele fizer. Naturalmente, todos nós desejamos a sua permanência, no entanto, é imperativo honrarmos a sua decisão. Concluiu o técnico germânico. Valorizo muito sua participação e gostaria de incentivá-lo a se inscrever em nosso canal, assim você ficará atualizado com todas as novidades sobre o nosso time campeão, o Benfica. Até breve!